Agora eu percebi que eu te ofendi injustamente. Você é o melhor presente que ganhei da vida. Minha alegria. Minha força. Meu orgulho. Por você lutei com todas as minhas forças contra essa doença. Mas... Mas ela acabou me vencendo. Não, não me deixa sozinha. Eu juro que vou mudar. Que eu vou ser mais responsável. Eu vou ser uma boa filha. De agora em diante, seremos as melhores amigas. Por favor, mãezinha. Luta. Eu preciso de você. Lelinha. Fico tão feliz em sentir teu carinho. Lembra quando era pequena? Sempre me perguntava quem era o seu pai. Mas isso não importa mais. Sim, importa. Porque quando eu não estiver... Ele tem que cuidar de você para que não fique desamparada. Seu pai... Seu pai... Seu pai é... É ou não é o Gamboa? Será que a Cassandra é minha filha? Não é uma invenção da Lorena para me chantagear, como disse o Luciano? Como eu posso descobrir a verdade? Meu pai... Não é o Gamboa, meu pai. Não pode ser. É, filha. Ele é seu pai. Me desculpe, Cassandra. Me desculpe por ter guardado esse segredo durante tantos anos. Que Deus te abençoe, minha filha. Mamãe? 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 Não! Você não pode morrer. Não, por favor, mamãe. Não, mãe. Doutor! Doutor! Mãezinha, por favor, não me deixe. Eu te amo. Me desculpe se eu te fiz sofrer. Mamãe, me diz que não está morto. Mas... Mas para mim... Mas pode! Por que está tão calada, minha filhinha? Eu estou pensando que o meu vizinho ficou com a maior raiva da dona Paulina, que é tão bonita, com seus dentinhos, os seus olhinhos e aquele cabelinho e ela nem fez nada. Como que não fez nada? Você acha pouco querer brincar comigo, na minha idade? Mas ela não quis brincar com você. Foi eu que inventei o plano para juntar vocês e o Jimmy me ajudou. Mãe, os lencinhos e a serenata foram coisa minha. Dulce Maria! Não, não, não. Não pode ser. Bom, só que botar a cartinha com o beijo de batom foi tudo, Jimmy. Fizeram tudo isso, bonequinha? Exijo uma explicação. Como meu vovô está viúvo e a dona Paulina também está sozinha, a gente tentou juntar os dois. Dulce Maria! É a primeira vez que eu não consigo juntar um casalzinho. De qualquer forma, não devia se meter a fazer essas coisas. Não, por favor, por favor, não briga com ela, Luciano. Minha neta só queria acabar com a minha solidão, isso é tudo. Foi uma bela ideia. Pena que não teve um final feliz. Mas agora eu estou com vergonha. Eu disse tantas coisas desagradáveis para a dona Paulina. Me portei com ela como um verdadeiro bárbaro. Como um asno. Sua majestade Paulina, o avô da menina Dulce Maria Laros, deseja vê-la. Que entre. Sua majestade Paulina, já sei que eu não mereço seu perdão por ter sido tão burro. Burro e mesmo renunciando a minha fortuna e tendo me tornado um mendigo, não é suficiente para reparar a minha falta. Reconheço que sou um asno e somente me transformando em um, pagarei meu erro e minhas ofensas à senhora. Lá caio a lâmpada. Aqui está, majestade. Oh, gênio. Gênio da lâmpada. Apareça. Faça o pedido, sua majestade. Que desejo quer que eu realize desta vez? Este cavalheiro pouco educado, me ofendeu. E diz que somente se transformando em um asno, poderá pagar o que fez. Pois bem, nós faremos isso. Transforme-o em um bonito burrinho. Eu imaginei a avó do Jimmy vestida de rainha. E você pedindo perdão e o gênio transformando você em um burrinho. Não é ruim estar tão errado, hein? Só mesmo um burro podia se comportar do meu jeito. Eu sinto. Cassandra. Eu fiquei sozinha, Helva. Completamente sozinha. Não é verdade. Sabe que eu estou aqui e gosto de você como uma sobrinha. Quem você tem a ele? O seu pai. Meu pai. Lorena não está em casa. Diz que ia fazer uma longa viagem. Para onde será? Eu preciso falar com ela para ela me explicar pouco. Não tenho coragem de entregar o Alan à polícia. Até o pior dos criminosos merece uma oportunidade. E além disso, Pauline, isso é provisório. Ele me prometeu que daqui a uns dias vá embora. Ele está escondido em um buraco úmido e frio. Não acha que já é suficiente castigo para ele? Mas ele que buscou. E não me chame de desumano. Você sabe bem o que eu quero. Inclusive tentei fazer as pazes com ele. Mas de nada serviu. Por nossas diferenças de idade, nunca nos viu como irmãs. E sim como uma espécie de tias rabugentas que corrigiam os erros dele. Mas enfim, Dulce. Faça o que quiser. Mas depois não diga que não avisei. Não me atormente mais, Pauline. É melhor mudar de assunto. Me diga como está o Jimmy. Bem. Mas quem não está bem sou eu. Sabia que o Adolfo Vale foi lá em casa? E me insultou. E por favor, vocês duas desculpem por tê-la julgado mal. Não há nada que desculpar, seu Adolfo. Por sorte, foi tudo mal entendido. A culpa desta confusão é da sua neta. O papito está doidinho para rir. Pode rir, papito. Pode rir, papito. Ele vai rir. Pode rir, bobo. Vai rir, vai rir, vai rir, vai rir. Flores, flores. Flores. Flores? Lógico que sim. Me dá os três que você tem. São cinco reais. Qual é o seu nome? É Pablo. Toma, pode mandar ver, Pablo. Valeu. O que é isso aqui, moleque, hein? Quantas vezes eu já disse que sua entrada é proibida e que não pode perturbar os clientes? Um momento, moço. Você não tem nenhum direito de tratar um menino assim. Eu sinto muito, senhor, mas a presença desse garoto mancha a imagem do restaurante. Se esse pivete não sair, me obrigarão a pedir a vocês que se retirem. Eu já estou indo. Não, Pablo, fica aí. Esse menino não é um pivete. Está trabalhando. Concorde ou não, concorde. O Pablo vai sentar a mesa conosco porque nós decidimos. Me chamam a mim. Marisa de arte. Vamos a compartilhar. Filhos de travestiura. Es que a nadie de ir. Jugar, correr, soñar. E que este junto a mim. Marisa de arte. Eu quero volar. Marisa de arte. Um lugar especial. Onde todos os meninos podamos cantar. E fazer uma grande festa que não tenha fim. Pra amanhã.